É, o vídeo de hoje vai ficar muito bom, é sobre o gabarito de caçapas. Deixa eu ensaiar aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. Isso mesmo que eu acabei de falar. O vídeo de hoje é sobre o gabarito de caçapa. O que é? Como que faz o corte? Qual que é? Deixa com curva? Não deixa? Qual é a modalidade? Então esse vídeo eu sei que muitas pessoas ficam perguntando como que faz? E você vai aprender com uma pessoa que tem 50 anos de experiência que é o Nil que vai estar fazendo esse trabalho e eu acompanhando e levando aos pequenos detalhes para você que é apaixonado por sinuca. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os inscritos do canal Noel Snooker. Também quero agradecer aos Biscoitos Papaguara que tem apoiado o nosso canal e apostou muito no canal Noel Snooker em 2021. Pessoal, então vamos mão à obra. Por quê? Porque eu já mostrei como colocar a borracha da mesa. Se você não viu, assista esse vídeo, volta lá e você vai ficar sabendo como colocar a borracha na mesa. Hoje nós vamos estar falando de gabarito de caçapa. Pessoal, então vamos começar aqui com a nossa aula de como fazer o gabarito da caçapa do meio. Então assim, quero começar já mostrando que o Nil já tem a aguinha dele aqui que você já sabe que para cortar a borracha é melhor a água com estilete e ele tem o gabarito. Então qual que é o gabarito legal? O Nil já fez um risco ali com a caneta. Então, ele vai mostrar aqui como é que é melhor isso aí. Por quê? Porque agora ele tira a rebarba que é isso aqui da borracha. Então você vai cortar agora já, né Nil? Vamos fazer um corte? O pessoal vê aqui como é que funciona. Pode passar para a direita aqui ou não? Nil, cuidado que eu estou passando na tua frente, hein? Posso dar uma reboladinha ou não? Não, né? Não, né? Senão... Senão eu não sei, né? Senão o Vinícius vai ficar com o segundo. Pessoal, quero lembrar que o Vinícius que o Nil está falando é o namorado da Mariana. Ô Nil, só lembrando que aí também não pode bater na madeira, na pedra nem na madeira. Então deixa eu vir aqui agora para mostrar esse teu corte. Nil, quanta habilidade para uma só pessoa, né Nil? E ainda não está pronto, né Nil? Porque você fez o corte, depois nós temos que lixar. Agora vem o capamento, né? Cadê o Vinícius? Será que ele correu para lá? Dependendo do caso, eu uso até uma grosa, né? Para grosar isso aqui. Daí Vinícius, você achou que eu estava falando muita coisa aqui? Não, né? Não, não. Está tranquilo. Já deu fome, Vinícius? Você não ficou com ciúme de eu estar aqui na frente do Nil? Não, capaz. Nil. Você pode dar sequência e usar até uma grosa, tá? Essa borracha é muito dura para lixar. Para lixar, né? Ela é flexível ao mesmo tempo. Aí você vem aqui, ó. Tá? Aí você vem com a lixa. Depois você dá uma boa certa... Ô, Nil, só que só um pouquinho, segura aí, segura aí, segura aí. Pessoal, só lembrando que a grosa, ela é boa também para madeira, serve aqui no caso da borracha. E agora o Nil vai passar essa lixa. Nil, só que nós temos que ir passo a passo. Que grossura que é essa lixa, lixa ferro, é lixa que lixa que é? Ela tem a bitola dentro. Dois, dois, um, T. Ou então... Dozentos e vinte e um, pessoal. Ou trinta e seis. Ou trinta e seis. O número dela é a trinta e seis, que é uma lixa grossa. Lixa ferro, né, Nil, que a gente fala? Lixa ferro. Exatamente. E agora, pessoal, o Nil vai lixar aqui de uma maneira que ele cuidar para não mexer na pedra. Então ele tem que ter a mão... Eu vou até filmar por baixo aqui, Nil. Dessa madeira. Olha lá como sobra um pouco a mão dele, não chegou lá na pedra. Ele já montou o gabarito, riscou com a caneta e agora você consegue ver melhor. Então, pessoal, olha só o que é um gabarito que a gente pintou e o Nil agora vai lixar aqui também, né, Nil? A próxima agora é essa aqui. Mas já já eu vou estar falando qual que é a abertura legal, da madeira na madeira, quanto dá, como que deixa, com curva, se com curva. Aqui a gente está mostrando para você que olha o apoio do Nil. Ele segura a tabela, mas não que ele segura. A tabela está firme. Mas ele está apoiando e a mão dele aqui, né, Nil? Que faz um molde ali para lixar, né, Nil? Isso. Ó, você acompanha a mão. Isso. Ô, Nil, vamos dar uma dica importante que você falou da outra vez, agora eu lembrei. Quando a pessoa está lixando, que está com a mão aqui, ele nunca pode fazer isso aqui, porque senão ele vai lixar. Mostra ali, Nil, com a lixa. Mas não lixa, né? Se eu virar a lixa para cá, ela vai estar comendo só em cima e não embaixo. E ela tem que ser inteira, só. De preferência, ainda ficar mais inclinada para o outro lado, né, Nil? Olha só a dica que eu acabei de passar aqui. E agora é a hora que a pessoa vai lá e carpa o dedão e dá o like, né, Nil? Nil, então aqui a caçapa do meio praticamente já está pronta. Sim, tranquilo. Isso. Agora, Nil, vamos pegar o método, que eu sei que você não gosta de... Tem pessoas que vão falar, ah, eu gosto de treinar, de medir a laser, que não sei o que. Mas nós vamos no tempo antigo, né, Nil? Pessoal, uma coisa que eu queria falar, então, desde já. Vamos falar da madeira aqui, ó. Madeira, madeira, geralmente é nove, quase nove. Coloca ali, Nil, bem em cima, para a gente ver se está dando nove. Olha aí, ó. Nove centímetros. E aqui é onde vai, né, o ferro e... Isso. Então, para a pessoa entender. Como eu mostrei no vídeo anterior, esta mesa, ela tem um sistema que tem um... Um ferrinho aqui, ó, que vai fixar aqui na caçapa, ó. Ó, esse... Tem uma abertura aqui, ó. E essa abertura sai desse buraco aqui. Posteriormente... Pessoal, quase caí aqui. Eu estava de... Como diz lá em roncador, eu estava de croque. Certo. O buraco aqui. Isso aí. Mas, Nil, gostei dessa. Colocamos aqui, tem quase nove. E agora, nós vamos falar da abertura da caçapa aqui. Porque, pessoal, essa mesa, ela vai ficar com a abertura na caçapa do meio. O Nil está colocando ali, ó. Oito e meio. Oito e meio, tá? Então, por quê? Porque aqui tem a madeira. Mas aqui já tem a borracha. Dá sequência... Aqui é da madeira. Isso. E aqui é a dica muito importante. Nil, tira agora o teu metro aí. Pessoal, essa parte aqui é muito legal. Por quê? Porque a bola, quando vem nessa direção aqui, ela tem que pegar na borracha. Então, o que que acontece? Tem muitas mesas que a pessoa não tem experiência. E aqui vai a dica para quem quer ser um montador. Muitas vezes, tem pessoas que terminam a... Cortam aqui a borracha, porque eu já vi, ó. E aí, aqui fica só na madeira. E aí, a bola bate e volta. A bola bate e volta, tá? Ela acaba cortando o pano da mesa aqui. Então, é muito legal quando tem borracha. Que daí, além de ficar mais vivinho e não é qualquer bola que cai, você protege o seu pano. Então, isso que eu estou falando, você vai observar aqui em alguns lugares que você vai saber que o pano da mesa aqui está tudo cortado. É um acabamento mal feito. Então, é para isso que a gente está mostrando isso para vocês. Ah, aqui, ó. Que coisa importante, ó. O Nil está mostrando que passando de lá para cá tem que estar reto. E olha só. Vou daqui de cima para você ter uma ideia. Olha a curvinha que tem aqui e olha a curvinha que tem ali. E ela não pode passar o corte da pedra. Perfeito, pessoal. Olha o que o Nil está mostrando aqui, ó. Essa mesa é uma mesa antiga. Esse corte da pedra aqui... Tem que acompanhar. Isso, tem que acompanhar. Não pode estar para lá. Então... Em alguns casos acontece o corte vim aqui na frente, ó. Qualquer bola que vim daqui ou daqui, ela tendência a cair. Mas essa está 100% no molde. Pessoal, está vendo aí, ó? Que espetáculo essa dica. E agora você consegue ver melhor. Esse corte aqui e esse aqui que foi para dobrar. Ah. Ó, 100%, né? Você podia falar 99%, mas já falou 100%. Pessoal, então hoje eu dei a dica para vocês de como gabaritar uma caçapa do meio. Depois, quando o pano já estiver colocado, eu vou bater uma bolinha para que você consiga ver o que é quando a bola bate com força e poderia bater aqui na madeira. E aí, pessoal, às vezes bate na madeira e cai. Por quê? Porque fica uma batida morta aqui. Mas, na maioria das vezes, quando vem com força, ela sai fora. E é nessa de sair fora que a bola vai esmagar o pano na madeira. E por isso que rasga. Agora, tendo a borracha, ela vai ficar viva aqui, bate e volta. Então, essa é uma dica muito importante. Depois, já daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. É como que fica a bola batendo aqui quando já estiver o pano trocado. O que você queria falar, Nil, nessa dica aí? Ah, a gente sente assim o prazer, Noel, de estar trabalhando uma mesa dessa que tem aproximadamente 90 anos. Essa mesa passou na mão de quantos montadores de mesa, gente boa, profissional mesmo. E, no entanto, no 2021, ela caiu na nossa mão. Isso aí. Olha só, o que o Nil acabou de falar, pessoal. Olha quantos parafusos, quantas taxinhas já foram aqui. Uma mesa muito antiga, que estava lá em Timbó. E aí, a gente restaurou ela e ela está aqui. Tem uma pedra muito bacana, né? Vou dar uma passada aqui para você dar uma olhada. Uma pedra bem diferente de uma mesa que vai ficar linda. Então, assim que a gente trocar o pano, eu vou mostrar para vocês aqui como que a bola bate e a resposta final. Eu fiz questão de guardar esses pregos aqui, não é? São vários. Esse prego eu calculo que tem mais de 50 anos, ó. Hoje foi mexido nele. Nil, foi bom eu mostrar aqui porque eu consigo mostrar os calos da sua mão também para a pessoa ver que você é um rapaz trabalhador, né? Olha, mostra as pedras para eles. Então, solta esse preguinho aqui na mesa aí, para que eu vou focar bem ele. Vamos tirar aqui a propaganda porque nós só temos o apoio da papaguara por enquanto, né? Então, pessoal, assim que o pano estiver colocado aqui, eu quero mostrar para vocês melhor o que é o gabarito da caçapa do meio. Então, agora, pano trocado, eu quero mostrar como que ficou esse gabarito ali. Eu vou soltar a branca, como eu falei, que ela não podia bater na madeira e agora você vai conseguir enxergar melhor. Nós vamos medir ali, o Nil vai mostrar, né? Com quanto ficou, né, Nil? O gabarito ali que eu falei antes e agora você pode acompanhar. Mostra lá, Vinícius, ao metro, que tem esses haters, eles ficam falando, ai, falou, mas não mostrou. Então, chupa que é de uva agora. Senta que é de menta também. Quanto deu, Nil? Ela ficou com nove aqui nas duas madeiras, né? E aqui, bem na curva, ela ficou com dez, que é o tamanho exato segundo o nosso gabarito, né? Isso. Nil, agora, eu queria mostrar aqui, dá uma clareada aqui, Mariana, se puder, aí, aí, beleza. Porque quando eu estava fazendo o vídeo, eu estava mostrando aqui essa parte, onde que a... Não vou te encostar o taco para não sujar a tabela. Mas, aqui, eu queria mostrar, eu aperto com o dedo ali para a pessoa ver que tem borracha. Embaixo, aí, ó. Então, é aí que eu estava mostrando que quando a branca vai, agora eu vou dar uma batida. Pode ficar aí mesmo, ó. Viu como a branca bateu lá? E pode ficar aí mesmo. Aí, agora eu vou do outro lado. Fica aí mesmo com esse mesmo ângulo aí para a pessoa ver, porque agora eu vou soltar aqui, ó. Olha como a branca bate lá na tabela, ó. Olha aí, bateu nos dois bicos e saiu. E agora eu vou jogar devagar para você entender dos dois lados, ó. Foi. E agora, na outra caçapa. Agora eu vou fazer a branca chegar quase lá dentro para você entender, ó. Olha aí, ó. Agora vem aqui para mim, Vinícius. Eu quero falar o que eu queria comentar. Falar o que eu queria comentar. Mas é muito bom. Então, pessoal, ali deu para você ver bem como é que ficou o gabarito, o corte, o Nil mostrou. E agora, antes de a gente voltar ali, que o Nil já voltou sentar lá, vocês escutaram o barulho da cadeira? Ele vai voltar de novo. Por quê? Porque quando a gente estava falando do gabarito da caçapa do meio, nós mostramos que a madeira que ele coloca ali tem que ficar reta na pedra. Mostra lá, Vinícius. Então, Vinícius, daqui desse ângulo aqui, você vai mostrar melhor, ó. Aí, veja um jeito que é o que o Nil falou. Quando ele colocar essa madeira... Me empresta aqui um pouquinho o telefone, pessoal. Às vezes, ó. A gente está aqui, bastante gente, ó. Mas olha aqui, ó. O que o Nil tinha falado antes era isso aqui, ó. Consegue pôr a mão mais para cima, Nil? Aí, eu queria passar essa imagem para lá, ó. Então, o que acontece? Essa tabela aqui, a pedra, né, Nil? Continua falando você aí sobre o corte da pedra, Nil? É, às vezes acontece da pedra estar cortada muito para frente, certo? E nós procuramos evitar isso, colocando a distância da borracha, da madeira aqui. De modo, se alguém jogar uma bola aqui, ó, ela não vai cair, ela vai passar direto. E acontece, às vezes, um corte aqui na pedra, a bola chegar aqui e cair. Então, segura aqui, Nil, que o Vinícius vai segurar o telefone nessa posição agora. E eu vou pegar aqui, ó, pessoal. Vocês não viram, mas agora eu vou colocar a branca aqui. Volta um pouquinho antes para cá, Vinícius. Tira agora, Nil, o teu gabarito. Ó, pessoal, o que o Nil quis dizer é isso aqui, ó. Quando eu solto a branca aqui, mesmo que ela vá devagar, ela passa, ó. Ela não cai. Agora, você já deve ter jogado em algumas mesas que você joga aqui devagarzinho. O que que acontece? Ela cai, ó. Essa não cai. Ela parou. Agora dá para a gente chegar mais perto ali, Vinícius. Mostrar bem no rumo, ergue mais o telefone. Aí, ó. Viu só? Agora aí, nesse ângulo, segura aí que agora eu vou soltar para vocês observarem como a branca passa direto, ó. Olha aí, ó. Então, eu acho que sobre o gabarito da caçapa do meio, deu para você entender bem. Por quê? Viu ali que a madeira aqui, o gabarito tem que passar reto, a borracha, a pedra não pode estar para dentro. O que que é para dentro? Para dentro da pedra. E também não pode estar para cá. Por que que não pode estar para cá? Porque a bola tem que bater aqui, ó. E não voltar. Porque se a pedra estiver muito para cá, vai ficar um espaço muito curto. E agora o Nil vai colocar ali de novo o método para vocês observarem que do couro aqui tem que ter no mínimo 10 centímetros. Então, esta é uma dica boa. No mínimo 10 daqui aqui. Vamos lá então, Nil? Do couro na madeira aí. Bem no meio. Quanto tem, Nil? 10 e meio. Ali, ó. Está até melhor ainda. Isso. É o que nós falamos. Talvez a tua madeirinha está ali. Mas no mínimo 10. Tem caçapas que tem até 12. Mas entre 10 e 11 a gente fala que é o perfeito. Mas o mínimo é 10. E o que seria o 10? Tem pessoas que ainda tiram esse rebaixo. Porque daí a mesa fica muito dura. Mas como eu já falei, essa mesa aqui dá para jogar regra inglesa e regra brasileira. Então está com 10 e meio. Por quê? Porque tem um rebaixo aqui que é para a bola bater e cair. Mas quando as pessoas querem mesmo a caçapadura, ele fecha aqui. E às vezes fica ali entre o 10, um pouquinho menos. Mas esse espaço é legal. Agora tem pessoas que fecham muito. E se fechar muito, quer deixar a caçapa dura, daí a bola bate aqui e cai fora. O que é isso aí? Fica ali, Vinícius, que eu vou jogar uma bola com força ali para a pessoa entender agora. O que é a bola com 10? É o meu espaço que está pequeno, mas acho que tem que ser mais alto, Vinícius. Mais alto um pouquinho. Mostra só a caçapa. Aí. Ó. Olha essa força que eu dei. Então essa força que eu dei, ela não voltou. E aí é isso que eu queria... Não precisa, Vinícius. Tá bom, já. Volta aqui para mim. Pessoal, então essa pancada que eu dei, deu para você ver o que é esse 10 que nós estamos falando. É o mínimo que você precisa. Entre 10 e 11 está perfeito. Então acredito que o gabarito da caçapa ficou demorado, mas a gente explica nos mínimos detalhes. Como que foi feito o gabarito, como que foi cortado, como que foi lixado, como que foi colocado ali. Esse sistema que a bola bate num quarto. Então um forte abraço a todos vocês. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Quero dizer que estou com os produtos novos na minha loja virtual. É só você acessar aí noelsnooker.com.br Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha aí, já está pronto. Mas eu sei o que você quer que eu faça a jogada. Então fica para lá de lá. Fica ali, fica curtindo a bolinha aqui, vai. Baixa aí. Você baixa bem derreto aqui. Uma. Eita, viu? É não, Nil. É eita, eita, eita. É igual diz o Caetano Veloso. Eita, eita, eita. Pessoal, essa dica a gente já deu, né? Você, Antônio, Carlos, está vendo aí? Eu já comentei que essa bola pode bater aqui, pode bater ali. Vai do jeito que eu quero. Por exemplo, Nil, agora aqui. Já que eu caí aqui, agora você quer que eu bata lá e venha aqui? Ou bata lá e venha aqui? Lá na esquerda. Aqui? Tipo como se fosse no giz. Então eu bato ali, assim. Olha aí. Vem para a direção do giz. Quero que ela bata aqui e vá no giz? Também dá, ó. Dou mais bico, ó. Olha aí, ó. Então, Nil, mostrou aqui o gabarito do meio. Agora, bem de frente aqui, se a gente mostrar, ó. Olha ali, ó. Bem desse ângulo aqui, você vai ver, Nil, que com força essa bola não cai. Ela vai lá dentro. A caçapa até é meio devagar e não cai. Quer ver, ó? Olha lá. Olha o que eu falei do gabarito quando eu falei que a borracha não é na madeira que bate, bate na borracha. Eu vou até jogar mais devagar, ó. Ó, mesmo assim, ela não caiu. E aqui já deu para a pessoa ver que se eu bato lá, ela vem aqui no giz. Então, se você está de sinuca e tem uma bola aqui, pronto, ó. Tchau, tchau, tchau.